Oi todo mundo, aqui é a X, e gente, vocês sabem que no mês passado eu estive em São Paulo, eu fui na BGS, e eu ganhei alguns doces, algumas guloseimas compradas lá na Liberdade, coisas que não tem aqui em Floripa, que eu não tô acostumada a comer. E eu vou experimentar aqui com vocês agora, vamos ver o que que vai dar, né? Então eu ganhei várias coisas, gente, então eu vou separar em dois vídeos, porque é realmente bastante coisa, então eu vou fazer dois vídeos aqui pra vocês. Hoje eu vou experimentar esses doces aqui, e tem essa mamadeira que eu tô estranhando bastante, né? Gente, faz alguns anos que eu não tomo mamadeira, mas é isso aí. Eu vou começar então experimentando, eu acho que o que vai ser mais fácil, que é esse poke, né? Essa, acho que é uma bolachinha aqui de chocolate. Vou abrir aqui pra vocês. E ele vem assim, dois pacotinhos, né? Vamos ver como é que é esse aqui, então. Ai, difícil de abrir. Ah, são palitinhos. São aqui palitinhos aqui, né? Então vamos ver como que é. Hum, é bom. Nossa, é bem gostoso. Gostei, é bem gostoso. Vou comer tudo. Hum, é tipo uma bolachinha. E é chocolate amargo, não é chocolate doce. É bem gostoso. Gostei. Tá aprovado. Esse aqui, poke de chocolate. Chocolate amargo, tá gente? Não é doce, não. Bom, agora vamos ver um... Vamos aqui pro da Hello Kitty, então, né? Hello Kitty aqui de iogurte. Esse aqui da Hello Kitty aqui de iogurte. Esse aqui também eu acho que é tipo bolachinhas. Ah, olha. Olha. São palitinhos também. E tem tipo uns caldinhos aqui, né? Pra molhar aqui o biscoitinho e comer. Ó. Então tem esse aqui de morango. Hum, hum. Hum. E esse aqui de creme, que eu não sei o que que é. Hum. Olha. Hum. Esse aqui da Hello Kitty, gente, ele é muito estranho. Ele tem gosto tipo de... De xarope. Tanto a parte de... Tanto a parte de creme, quanto a parte de morango. Tem gosto de xarope. Sério, tem gosto de xarope. Eu não gostei muito, não. O biscoitinho aqui não tem gosto de nada. Ele não é doce, nem salgado. Mas os creminho aqui tem gosto de xarope. Ai, é muito estranho. Não sei. Não é horrível, nem nada. Mas não sei. Tem gosto de xarope, parece pra mim. Ai, meu Deus. E agora? O que que eu vou comer? Eu vou deixar a bala por último, porque a bala demora mais, né? Eu vou deixar a bala aqui por último. Então eu vou comer esse aqui, de morango. Que é da mesma marca lá do outro, né? O poke. E é de morango. Ah, esse ele vem um... Ah, ele vem dois pacotes também, ó. Só que o pacote é diferente do outro. Deixa eu pôr pra cá um pacote aqui. Ai, sou péssima pra abrir essas coisas. Meu Deus. Deveria ter deixado uma tesoura aqui, né? Agora já foi. Pro próximo vídeo eu trago uma tesoura. Ai, cheia do céu. Socorro. Ah, peguei, peguei. Ah, o palitinho é um pouco mais escuro que o outro, ó. E ele tem tipo uns... Uns açuquinhos, assim, de morango, ó. E vamos ver. Hum. Esse aqui é gostoso. Hum. É bem gostoso. Hum. Esse aqui parece bolacha. Bolacha de morango. Mesmo. Tipo, com recheio de morango. É gostoso. Esse já é um pouco mais doce. O de chocolate não é tão doce. Esse aqui, ele é bem mais doce do que o de chocolate. Mas é gostoso. Não tem gosto de xarope igual o da Hello Kitty. Então, vamos lá. Vamos experimentar mais um da Hello Kitty. Que é esse aqui. E ele é de milk, né? É de leite. Eu acho que ele vai ser creminho também. É a mesma coisa do outro. São bolachinhas com... Pra molhar no creminho. Parece yoyo mix, né? A gente molha assim. E eu vou experimentar. Esse aqui é bem mais gostoso do que o outro. Ele não tem um gosto forte, assim. Tipo, ele não é muito doce. E ele não é estranho. Na verdade, ele é bem gostosinho. Ele é bem suave. É tipo um creme mesmo, de leite mesmo. Mas não tem gosto muito forte de leite, não. Na verdade. Mas ele é bem mais gostoso do que o de iogurte. Que parece xarope. Gostei. Então, esse aqui da Hello Kitty. Tá aprovado também. Agora, nossa. Um monte de coisa aberta aqui. Agora eu vou experimentar. Da Hello Kitty. Não vou experimentar. Esse aqui. Que é o Poke, né? De blueberry. Esse aqui, ele vem um pacotão. Ele não vem dois. Ele vem um só. Ele é de blueberry. Ele é roxinho. Também tem tipo uns açuquinhos, assim, de blueberry. Igual o de morango tinha. Eu não gostei muito. Ele é muito doce. Nossa, ele é muito doce, né? Bem, bem... Nossa, tem bastante açúcar. Eu vou até pegar uma água aqui. Porque eu deixei uma água aqui. Porque... Ele é bem doce. Deixa eu pôr essa água aqui. E... Ele é bem doce, gente. Bem doce mesmo. Não gostei muito. Ele tem um gosto de blueberry, mas é muito sutil, assim. Não achei que tem tanto gosto de blueberry. Na verdade, ele tem gosto mais do açúcar mesmo. Ele é bem doce. Mas não é horrível. O da Hello Kitty de iogurte ainda é o pior. O que tem gosto de xarope, né? Agora tem mais esses três aqui. Vou experimentar a bala. Essa bala é de... Nossa, de que que é essa bala? Ameixa japonesa. Nunca comi ameixa japonesa. Nem sei o que que é, gente. Eu nem gosto de ameixa. Vamos lá. Ó. Ela é verdinha, sim. Uma balinha verdinha. Essa balinha. Mh... 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 Eu achei que ela ia ser boa no começo, tava gostosa, mas depois ficou muito estranha. Cara, eu não sei do que ela tem gosto, ela tem gosto de ameixa mesmo, mas é um gosto de ameixa que eu não gostei, gente. Mais aguinha, né? Eu achei que ela ia ser boa no começo, ela tava gostosa, mas aí depois ela ficou muito estranha. É, não gostei, se vocês gostam de ameixa, provavelmente vão gostar. Agora, por último, bom, eu vou deixar a mamadeira por último, porque aqui eu tô mais curiosa, eu vou comer aqui a da Hello Kitty, que é de banana, banana com chocolate. também são dois creminhos, um creminho de banana, tem cheiro de banana. Hummm… De chocolate, agora é de chocolate. Hum, eu vou misturar um pouquinho dos dois, vamos ver. Nossa, esse de banana é muito bom Muito bom Tem muito gosto de banana mesmo E o de chocolate também O chocolate é ok, mas se misturar com a banana Nossa, fica muito gostoso, cara Ó, esse aqui da Hello Kitty, então De banana com chocolate Muito gostoso Gostei Agora, por último Essa mamadeira aqui Que eu deixei na geladeira Eu não sei se tem que sacudir isso Gente, é uma mamadeira Literalmente Uma mamadeira Literalmente uma mamadeira Vocês vão ver a X Beber mamadeira Como que abre isso? Não sabemos Ah, tem um Uma tampinha aqui Ai, e eu não consigo abrir Problemas técnicos Eu vou pegar um pano lá Para abrir para mim Voltei, 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 voltei Eu tive que Precisei da ajuda de um pano aqui Para poder abrir esse negócio Que essa tampinha aqui Super difícil, viu? Mas consegui Agora tem que encaixar aqui A tampa da mamadeira E puxar aqui Puxa, nossa Gente É isso aí, né, gente? Mamadeira Vamos beber uma... Ai, meu Deus, cara Vamos beber uma mamadeira Então, gente Vamos lá Tenho furinho Ai, que vergonha Eu tô com vergonha De beber isso, cara Mano Tá, né? Vamos lá Vamos, vamos É muito bom Tem gosto de iogurte Iogurte, tipo, iogurte natural, assim, sabe? Iogurte sem sabor, assim Não tem sabor de morango Não tem sabor de nada Tipo, iogurte Tem gosto de iogurte natural Só que líquido, assim, né? Para beber aqui na mamadeira Gostei E é isso, gente Eu vou terminando aqui o vídeo Então, aqui com a minha mamadeira Com o meu iogurte Aqui, meu leitinho Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir Compartilhar Comentar aí o vídeo E me deixar um follow também Que isso me ajuda bastante Vai ter a parte 2 aqui Essa semana eu gravo a parte 2 Porque agora confesso Que eu estou um pouco endossada E é isso Então, até a próxima Obrigada E eu vou ficando por aqui Com a minha mamadeira E eu ganhei algumas coloseimas Ah, vá tomar